Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir quatro ministros se reúnem com centrais sindicais para discutir mudanças na legislação trabalhista e previdenciária. Aumenta o valor pago aos profissionais do Mais Médicos. E hoje na Voz do Brasil vamos falar também de educação. Abertas até quinta-feira as inscrições para o SISU. O estudante pode se candidatar em até duas opções de vagas. E os participantes do Enem já podem pedir a certificação do ensino médio. Estas e outras notícias daqui a pouco, às sete da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!